E aí galera, meu nome é Jason e estamos começando mais um Fala Mais Desenha E vamos falar novamente sobre o filme do Aquaman Eu sei que eu já gravei um Drawing Vlogs falando sobre o Aquaman Mas naquele vídeo eu falava muito mais sobre a minha opinião e sobre os pontos que eu observei no filme e tudo mais Coisas interessantes, coisas que não foram tão interessantes assim, pra não dizer ruins Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um ponto específico que eu cheguei a comentar até naquele vídeo Mas eu citei bem brevemente e aqui eu vou fazer uma análise de roteiro um pouco maior Pra gente ver como você alterar uma pequena coisa no filme, como você fazer uma análise crítica da sua própria obra Pode fazer com que você melhore a qualidade do seu produto final, muitas vezes, né? Como eu coloquei no título, mil vezes melhor, né? Vale fazer o disclaimer aqui que eu assisti o filme do Aquaman e eu gostei bastante do filme Eu sei que ele tá cheio de erro, ele tem vários furos de roteiro Tem alguns personagens que não são muito bem construídos E outros personagens que são estragados por conta da atuação Eu sei que esse tipo de coisa acontece no filme, ainda assim Pra mim é um dos melhores filmes do DCU, né? Ele tem uma pegada muito mais divertida, muito mais épica e muito mais fiel a pelo menos a linguagem visual dos quadrinhos O que pra mim é bem interessante Principalmente por conta do universo riquíssimo que ele criou e que ele apresentou de uma maneira muito boa Eu acho o Aquaman um filme excelente Mas eu acho que ele poderia ser muito melhor e é isso que eu vou abordar nesse vídeo Então vamos falar sobre qual é esse ponto Quando eu assisti o filme, teve uma cena que ela me incomodou muito na hora que eu vi A cena é a seguinte Assim que você é apresentado pro mestre dos oceanos É mestre dos oceanos, né? Dos mares, eu acho Você tem ele negociando com o pai da Mera, né? Que é outro rei ali dos grandes povos, né? Que dominam os oceanos, os mares, que vivem ali embaixo Ele tá negociando pra ter o apoio desse rei Ele poder um dia juntar o exército dos sete mares Pra ele ser, aí sim, se tornar o mestre dos oceanos E comandar uma armada contra a superfície, né? Então o objetivo, o grande objetivo do vilão é guerrear contra a raça humana Pra eles dominarem o planeta inteiro Então é mais um vilão que quer dominar o planeta Na cena eles são atacados por um submarino E esse submarino tá sendo controlado pelo Arraia Negra Então você tem esse ataque O mestre dos oceanos, ele reage ao ataque Vai lá, enfrenta o submarino Ele chega a um momento a ajudar o rei, né? Pai da Mera E na hora que eu vi ele ajudando o rei Eu imaginei que aquele personagem, né? Aquele vilão poderia ser um pouco melhor Que ele não seria só um vilão rá 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 Um desses vilõezinhos, né? Bem caricatos e tal Que a gente costuma ver em filmes E sim, seria um vilão com mais camadas Então um vilão que ele não seria mal por ser mal Mas que ele teria um motivo pra querer o que ele quer Ele salvando ali o pai da Mera Ele tinha me demonstrado isso naquela cena rapidamente E era mais ou menos realmente o que o vilão queria, né? Ele queria enganar tanto o pai da Mera E aí acabou me enganando como espectador do filme A gente descobre logo em seguida Que era ele sim que tava por trás daquele ataque E que ele mandou, né? O Arraia Negra Ataca eles naquele momento Pra gerar toda essa encenação E convenceu o pai da Mera A juntar forças com ele Se aliar E deixar seus exércitos ao comando Do Mestre dos Oceanos Resumão da história Ele orquestrou tudo isso Pra poder ter um exército ali Pra guerrear com os humanos Você não teve um motivo apresentado Pelo qual ele quer guerrear com os humanos É só porque ele realmente tem uma sede de poder grande Ou coisa do tipo Ele continua sendo ali Um vilãozinho meia boca Na minha opinião E ao longo do filme Isso vai ser mostrado mais vezes Mesmo que lá no final do filme Tenha algo que salve ele um pouquinho Mas mesmo assim Ao longo da maior parte do filme Ele continua sendo um vilãozinho Quero dominar o mundo Aquele vilão caricato que a gente costuma ver Então quando eu vi essa cena Eu pensei Caramba, se eles tivessem sido atacados Deliberadamente pelo Arraia Negra Pelos seres da superfície O argumento de guerra Do Mestre dos Oceanos Estaria mais justificado no filme E você Compraria um pouco a briga dele Por mais que as medidas que ele toma Ao longo do filme Seriam mega drásticas Querer dominar e exterminar a raça humana Os questionamentos dele Seriam pelo menos razoáveis Então você conseguiria observar Que sim, o humano está fazendo cagada E por isso Ele quer guerrear contra eles Enfim, guerrear não seria a solução Mas ele vai posicionar contra a raça humana Por conta das besteiras que ela vem fazendo Como que rola no mundo A gente sabe que o humano faz merda nos mares Nos oceanos Que caga os rios e tudo mais Então O filme poderia apresentar essa questão ambiental Nesse momento Com o personagem do Mestre dos Oceanos Só que ao fazer ele orquestrar o ataque Ele acaba jogando todo esse questionamento Todo esse posicionamento fora E a gente mantém o vilão Simples Para mim Só você fazer o Mestre dos Oceanos Não ter orquestrado esse ataque Já tornaria ele um vilão muito melhor Exatamente Por ele ter um embasamento maior No seu objetivo Porém Eu nem sequer imaginei O quanto Essa mudancinha pequena Poderia ter deixado o filme Muito, muito melhor Eu acompanho vários canais americanos Que fazem análises de filmes E falam sobre escrita criativa Basicamente eles exercitam A tal da visão crítica Que eu vivo falando aqui no canal Eles pegam filmes E eles analisam a história Pensam como ela poderia ser melhor Ou o que fez ela ser ruim Pontos específicos de virada Em que tornaram algo ruim E isso você analisando Ajuda muito você a aprender mais Sobre a criação de histórias E também melhorar Na sua própria habilidade como autor Que por sinal É algo que eu vejo poucas pessoas Interessadas em aprender Principalmente no Brasil E aqui no meio de produção De quadrinhos no Brasil Eu sinto que tem pouquíssima gente Interessada em aprender A escrever boas histórias A montar bons roteiros E é por isso que eu tento trazer Não faço esse esforço Ultimamente até bem mais Do que de desenho Mas trazer coisas relacionadas A roteiro Porque isso é muito importante Na produção de qualquer história Seja ela um quadrinho Um filme Um jogo Enfim Qualquer mídia que vai contar Uma história ou roteiro Ele é muito importante Enfim Num desses canais Chamado Nando V Movies Eu vou deixar o link Para ele aqui na descrição Ele fala sobre Aquaman E ele aponta Essa mesma mudança Que eu acabei de apontar Para vocês Porém ele desenvolve isso Ainda mais E o filme ganha Uma cara completamente diferente Então eu quero apresentar Aqui para vocês Nesse vídeo Já que o vídeo original Está em inglês Não tem nenhuma legenda Então eu imagino Que ele não vai estar Acessível Para muitos de vocês Mas como eu disse O link para o vídeo original Aqui vai estar na descrição Todos os créditos Aqui para o canal Do Nando V Movies Porque essa teoria Completa que é dele Eu só quero apresentar Para vocês Porque eu acho Que é algo Um ponto muito interessante Que eu mesmo Já havia observado De uma maneira Menor Menos expandida E que ele fez Uma análise Muito mais interessante Muito mais aprofundada Que eu acho Que vale a pena Passar para vocês Porque como eu disse Eu acho que isso Vai ajudar a gente A crescer muito Como criador de história Como autor Fazer esse tipo de análise Eu acho que a gente Tem muito a aprender com isso Então vamos à alteração Eu acabei de explicar aqui Que se o irmão do Aquaman O mestre dos oceanos Não tivesse tramado Todo o ataque O personagem Ele seria muito mais interessante Como vilão E teria uma motivação Muito mais genuína Porém Com essa alteração O outro vilão do filme Que é o Arraia Negra Também se tornaria Um vilão muito melhor Pois nesse filme Você pode pensar Que ele é quase um Akai Um Minion Ele abre o filme Apanhando para o Aquaman Logo de cara Apesar de aquela cena Ser bem interessante Para a construção Do personagem Como um vilão Depois disso Ele acaba trabalhando Para o irmão do Aquaman E ele ganha a roupa Que vai transformar ele Em Arraia Negra Ele sequer conquista essa roupa Ele simplesmente recebe ela Para lutar com Arthur O Aquaman E ser derrotado Logo em seguida Basicamente Ele não faz muita coisa Ao longo do filme Ele é um vilão Quase que passivo Então as outras pessoas As outras coisas Interferem com ele E ele é obrigado A agir de alguma forma Mas ele mesmo Não toma nenhuma decisão ativa Ao longo do filme Se você fizesse ele atacar Por vontade própria Com o submarino Os Atlantes Em prol da sua vingança Contra a Atlântida Contra o Aquaman Pela morte do pai dele Até porque ele não precisaria Necessariamente saber Que o Aquaman Não vem de uma ligação Direta com o Atlântida Ele poderia Sabendo de Atlântida Sabendo que o Aquaman Deixou o pai dele Para morrer Ligar as duas coisas E imaginar que atacando O Atlântida Ele estaria atacando De alguma forma O Aquaman também Então ele poderia fazer sim Esse ataque ali Aos Atlantes Como uma vingança Ao Aquaman Enfim Se ele fizesse isso Já logo de cara Ele estaria sendo Um personagem muito mais ativo Ele não estaria fazendo Isso amando de ninguém Ele estaria fazendo isso Por vontade própria Então ele estaria sendo Ativo e não passivo Na história Isso faria com que Ele não ganhasse Ele não recebesse A roupa Do irmão do Aquaman Então porque Ele estaria Contra o irmão do Aquaman também Ele não seria um vilão Só do Aquaman Como seria um vilão Do vilão do filme E isso faria com que Ele tivesse que Roubar a roupa Então ele teria que Invadir de algum modo Atlântida E roubar a roupa Ou alguma nave Marinha Atlante Ou ele teria que Desenvolver aquela roupa Do zero Enfim Mostraria uma proatividade Ele não iria receber A roupa passivamente Ele teria que fazer Tomar alguma decisão Ativa Para conseguir A roupa que vai Transformar ele No Arraia Negra No vilão que a gente conhece Ainda que ele fosse Derrotado no final O vilão não estaria Amando de ninguém Em nenhum momento do filme Ele sempre seria O seu próprio líder E agiria de acordo Com as suas próprias ambições Sem depender De que alguém Fizesse isso Ele seria um vilão Genuinamente forte E não só um pau mandado Do mestre dos oceanos Que é o que ele fica Aparecendo ao longo do filme É tipo um minion de elite Ele não chega a ser Um daqueles minions Que são mortos pra caramba Ao longo do filme Ele é só um minion Um pouco mais elevado Star Wars tem bastante disso A gente está acostumado A ver isso O Arraia Negra Acaba sendo um personagem Que não é tão interessante Não é tão empolgante De se ver assim Apesar de o visual dele Ser muito interessante Comparando com Um dos quadrinhos Com o original Agora mais importante Do que o Arraia Negra Ser desenvolvido Como um vilão melhor É o fato de o Aquaman Também ser desenvolvido De melhor forma Pra se tornar um herói E um rei mais responsável Logo no começo do filme A gente tem aquela cena Do Arraia Negra Atacando o submarino E tal E aí o Aquaman chega Detona todo mundo E acaba largando O pai do Arraia Negra Pra morrer E ao longo do filme Ele se culpa Dessa decisão Mas se você parar Pra pensar Essa culpa não tem Um peso real Além do ataque Que ele sofre Durante a cena Assassin's Creed Onde ele está Correndo com a Mera Se o Arraia Negra Atacasse Atlântida Por causa da vingança Contra o Aquaman E este ataque Seria o que motivaria O ódio Do método dos oceanos E motivaria ele Consequentemente A querer guerrear Com a superfície Logo a causa De todo o conflito Do filme Seria diretamente Culpa do Aquaman Não ter salvo O pai do Arraia Lá no começo do filme Então O motivo De o irmão dele Querer guerrear Com a superfície E escravizar Destruir Exterminar Sei lá o que Toda a raça humana Viria diretamente Do Aquaman Não ter agido Como um herói E ter virado as costas Pra responsabilidade Que ele tinha Ali naquele momento Que era sim Salvar o pai do Arraia Negra Porque o Arraia Negra Teria atacado A Atlântida E por conta disso A Atlântida Teria se voltado Contra a superfície O Aquaman Iria carregar Muito mais responsabilidade E uma culpa E um peso Muito maior Ao longo do filme Fazendo com que ele Fazendo com que ele tivesse E ele sentisse E ele sentisse responsabilidade Por isso E ele tivesse sim Que se tornar o rei De Atlântida E aí justificando Muito mais Toda a jornada Que ele faz Ao longo do filme Ao invés de simplesmente Querer fazer isso Pra impedir O irmão dele De guerrear contra a superfície Sendo que Teoricamente Ele não tinha Muito a ver Ali com Toda aquela situação Ele só tem que impedir Aquilo de fazer Porque senão O pai dele vai morrer Enfim As pessoas que ele gosta Ali na terra Que não parecem ser muitas Vão morrer também Então ele tem que fazer isso Nesse caso então Todas essas consequências Que iriam acontecer Do pai dele morrer As pessoas da superfície Que ele gosta Como eu disse Que não parecem muitas Morrerem seria Culpas diretamente De um erro cometido por ele Então todo o arco Do personagem do Aquaman Toda a jornada do herói Que ele passa Ao longo do filme Seria muito mais densa E muito mais interessante De se ver E isso na minha opinião Deixaria o filme Mil vezes melhor Essa foi a análise Feita pelo Nando V Movies Lá no canal dele E que eu achei Mega interessante De trazer aqui pra vocês Porque realmente Eu não havia parado Pra pensar como Aquela pequena mudança Que eu mesmo consegui observar Lá no começo do filme Achando que poderia Melhorar só o vilão Mas ele Observando isso Observando as consequências Dessa mudança Percebeu que poderia Se tornar algo Muito maior E melhorar o filme Como um todo A gente fica pensando Caramba Quantos roteiristas São contratados Pra escrever esse filme Quantos produtores Quantas pessoas Estão envolvidas Na produção de um filme Como esse Ninguém observou Em nenhum momento Isso É inacreditável Então é por isso Que eu digo Que fazer esse tipo De análise É muito interessante Pra gente Como autor Exatamente Pra gente Poder analisar Nossas próprias obras Nossas próprias criações Com esse tipo De visão crítica E aí De repente Poder fazer Deixa nos comentários Eu vou adorar saber Qualquer coisa Dá um pulo Lá no canal Do Nando Vmovies Dá um like Pro vídeo dele também Comenta alguma coisa Lá se você gostar Se você entender inglês Vai lá e assiste O vídeo dele Que tem muito mais Explicações Tem várias outras Vertentes que ele abre Ali que eu não queria Só traduzir O conteúdo dele Exatamente Pra não ficar Uma cópia total Já que eu já tô Trazendo a teoria dele Aqui no meu canal Então Como eu disse novamente Todos os créditos Aí pra ele Muito obrigado Por ter assistido Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Valeu Falou É nóis